Fala, galera linda do meu coração! Pra quem não conhece, meu nome é Carol Brasolim, deixa isso aqui. Então já pode seguir lá, já pode deixar um like, um comentário, que eu tô sempre respondendo os comentários de vocês. E hoje, meus amores, eu estou aqui com Mari Emerson. Hoje é um dia muito especial. Eu tive essa ideia de vídeo e eu só conseguia pensar na Maria. E eu organizei todas as coisas, trouxe as minhas roupas pra casa, mais patricinhas possível, porque hoje eu vou transformar Mari Emerson em uma patricinha por um dia. Por um dia, por um dia inteiro. Maravilhosa, Maria vai colocar salto, Maria vai maquiar, coisa de glitter, vestido rosa, enfim, uma patricinha completa, não é mesmo? Você tá muito animada, Maria? Não sei, talvez um pouco. Eu acho que... Você já usou salto na vida? Não, eu caio. Nunca? Então, é isso. Hoje vai ser uma primeira vez pra Maria. Primeira vez mocinha, primeira vez patricinha, toda de rosa, toda cheia do... Uma coisa mais. Uma coisa mais. Parou o Brasolim. Então, bora pro vídeo. Antes de tudo, já deixa seu like, comentem os vídeos que vocês querem ver aqui no canal, eu e a Maria vamos fazer várias coisas divertidas pra vocês. E se inscreve neste canal maravilhoso. Então, galera, pra início de conversa, vamos fazer uma make bem patricinha. Uma patricinha que é uma patricinha, coloca o quê? Um roupão... Um roupão rosa pra se maquiar, né, Maria? Aquela coisa. Skincare, etc. Sabe que todas as pessoas colocam isso. Toda patricinha coloca um roupão cor de rosa. Como eu vou colocar isso, eu não sei. Eu vou te ajudar, vou te ajudar. Então, Maria Anson, já está a própria Patrícia. Ele tá ficando igual a você. Tá. E agora vamos fazer uma make. Uma coisa mais, eu acabei de acordar. Né, cansada, exausta. Fiz um skincare e agora vou me maquiar. Vamos fazer uma maquiagem bem rosinha. Bem garota. Então, já estamos aqui prontinhas com várias makes. Super cor de rosas. Muito glitter, porque, né... Porque a matatricinha tem que brilhar. Boa, muito boa. Então, eu me enchei de glitter. Deixei o olhinho aqui. O rosa, né? Então, galera... Então, galera... Fazemos uma make bem garota. Bem viririga. Rosa, com muito glitter. Um iluminador aqui no cantinho. Bem garota. Né? Olha só ela. Toda patricinha. E agora, o que a gente vai fazer? Escolher looks. Escolher roupa. Para a nossa patricinha do dia. Então, galera, temos aqui separado para a patricinha do dia. Temos o quê? Um salto. Agulha. Glitter. Cheio de glitter. Marienison vai provar pela primeira vez. Espero que cabe, né? Não, cabe sim. A gente usa o mesmo número. Um vestido cor-de-rosa e outro vestido cor-de-rosa. Porque assim... Eu gosto mais desse aqui, ó. Você gosta mais do outro? Eu adoro esse aqui também. Acho ele mais Barbie. Mais Barbie. Ai, que linda. Bem virida. Bem garota. Então, vamos lá. Vamos vestir a Maria e já voltamos. Detalhe que também temos alguns acessórios. Podem perceber que tudo com muito brilho. Tudo muito glow. Eu, que Marienison vai escolher para combinar com o seu vestidinho. Gente, quase não entrou nem foco. Mas não entrou. Gente, olha que bonitinha. Eu achei muito amor. Tá muito fofinha. Ela dá até meiga com movimentos assim, ó. Toda meiga. Toda meiguinha. Agora vamos para o mais difícil? Que é o salto, né? Agora o salto eu quero ver. Gente, eu acho que não vai caber. Eu acho que tudo bem, a gente tem. Ah, você pode escolher acessórios também. Qual acessório que você quer. Botar os abatinhos nessa cinderela. Ai, por aí... Nossa, eu tava enfiando meu pé inteiro naquilo. Não, peraí. Deixa eu ir assim, então. Dois mil anos depois. Marienison colocou, gente. Caiu o dedinho fora. É muito difícil. Foi difícil. É que a Carol tem um salto muito fino. Não, mas esse salto é o mais difícil que eu tenho. Tipo, eu usei ele uma vez para tirar foto. Porque eu não consigo ficar de pé nele. Ele é muito difícil e ele não segura no pé. Se você vai cobrar o salto, você vai cobrar. Não, pode ficar de boa. Mentira, gente. Olha ela! Oh, mas esse salto agulha é difícil, Maria. Maria, você tá muito linda. Eu tô apaixonada. Se você fosse com... Olha. Se você fosse maior, eu até conseguia andar. Maria, eu tô chocada. Você é muito boa. Meio baixa, né, Carol? Maria tá maior que eu com esse salto. Chocada. Vamos provar o outro e ver esse? Vamos. Vamos. Ai, gente, olha só que linda. Eu tô muito orgulhosa dessa viridinha. Gente, tá muito adolescente, Maria. Para! Para! Se a gente fazer o próximo look com o tênis, será que vai? Olha ela! O que vocês acharam, gente? Assim, ficou um pouco larguinho aqui, ó. Mas pelo menos não ficou apertado. É. Ele entrou de bom. E ficou super acenturadinho aqui, tá muito bonitinho. Olha, quando tu quiser roupas emprestadas, você já sabe, você pode pegar todas as minhas, porque super serve. Agora, Maria Anisson, escolhe o teu acessório para o dia de hoje. Eu queria botar um brilho, mas será que eu consigo? Ai, que linda, Maria. Gente, eu tô muito mãe babona, né? Tipo assim, a mãe que fica babando na primeira vez que a menina, tipo, vai sair, eu tô muito, tipo, ai, ela tá botando um salto. E aí, eu tive que pendurar o brinco porque eu tenho alergia. Daí, se eu colocasse em real, né? Pelo amor de Deus, não vai ficar com alergia por causa do vídeo. Mas e aí, o que vocês acharam desse brinco? Ai, tá muito lindo. Nossa, eu nunca usei o brinco. Opa! Nossa, fica bonito, né? Eu gostei de uma argolinha. Eu também gosto. Matheus, coloca uma musiquinha. De novo, de novo. Ai, que linda! Gente, é a própria Patricinha indo viajar ainda, porque olha a mala, cor de rosa. É, gente. Eu tô indo pro shopping. Ah, tá indo pro shopping de mala, fofa. Que tal a gente dar os brincos? Acho que o brinco pode estar descartando, né, Maria? Bom, gente, agora temos a dupla completa. Carol 1, Carol 1, Carol 2, Maria 1, Maria 2, porque a gente tá igual, descubra. Quem é quem? Ai, gente. Por que você não é a ponta do pé? Eu não é a ponta do pé, porque a Maria está de salto e eu não. Gente, a gente tá iguais, eu amei. Eu amei também. Bem, Patricias, agora a gente vai fazer umas compras no shopping. Imagina a gente no shopping desse jeito. Só falta dois seguranças. Se eu tiver um milhão de likes, a gente vai. É verdade. Se esse vídeo tiver 100 mil likes, a gente vai de segurança pro shopping. Você topa? Patricinha segurança. Eu topo, eu topo. Então tá. Então é isso. Agora a gente vai fazer umas fotos. Bem, Patricias. Galera, pra finalizar esse vídeo com chave de ouro, nós pensamos em uma coisa. Ver a reação da Neuza com a Maria assim. Então a gente vai ligar pra ela e vai gravar a reação pra vocês. Neuza, tudo bem? Tudo bem? Olha só. Quero saber tua reação com relação a uma coisinha. A gente vai virar pro espelho, pera. Olha a Maria. Toda menininha. Olha a Make. Que linda, Laura. Olha a Make. Ela tava até de salto. Que brinqueira. Ela tá muito linda, né? Eu fiquei toda emocionada. Parece a minha neném quando ela vai sair pela primeira vez, sabe? Fiquei muito emocionada. Bacana. Ela tá de salto? Ela tava. Vai ver no vídeo. Ela ficou uma princess. Transformei a Maria em uma Patricinha por um dia. Então, olha. Tá na sua mão. Ela tem que ir. Ela vai ficar linda mesmo. Ela tá muito bom doce também, Carol. Essa menina aí, ela pode deixar mais linda do que ela quer. Ela é uma prestigia. Então tá bom, Neuza. Beijo. Então é isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado. Quem ficou até o final, comenta a hashtag Patricinha. Eu vou deixar um coraçãozinho pra todo mundo. E, ó, 100 mil likes nesse vídeo. A gente vai de Patricinhas, bem assim, vestidinhas, de rosa. Com seguranças, que eu vou achar uma segurança com a gente. Sacolas e tudo. E é isso. Fechou? E o cachorrinho. Beijo, meus amores. Amo vocês. Tchau.